Olá, tudo bem? É muito bom mesmo receber você neste canal J. Carlos de Andrade CLW. Muito obrigado pela iniciativa de vir conhecer o conteúdo que publico, voltado ali a apresentar os princípios básicos da mecânica quântica, a lei da atração e espiritualidade, sob a perspectiva de autores importantes que influenciaram e influenciam positivamente milhões de pessoas. Sugiro que ouça com calma e sem pressa, para depois fazer uma interpretação correta do conteúdo que acabou de ouvir, praticar o que aprendeu e então começar a atrair para a sua vida mais prosperidade, saúde e felicidade. Para quem já está familiarizado com o tema ou domina o assunto, acelere o áudio como achar conveniente. Vamos lá? Farei a leitura da obra Tempo de Semear e Colher, de Neville Goddard. Capítulo 1 O Fim da Linha de Ouro Dei a ti o fim de uma linha de ouro, agora enrole-a em um carretel. Ela te guiará aos portões do céu, erguidos entre as muralhas de Jerusalém. William Blake Este conteúdo foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Nos ensaios seguintes, eu tento indicar algumas formas de abordagem para que você alcance a compreensão da Bíblia e a realização dos seus sonhos. Aspas Para que não vos torneis indiferentes, Mas seguidores daqueles que através da fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12 Muitos dos que admiram os velhos e conhecidos versículos bíblicos se decepcionam quando tentam ler a Bíblia, Assim como se lê um livro comum, pois muito provavelmente eles não entendem que a Bíblia foi escrita sob a linguagem do simbolismo. Por não saber que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, Que a Bíblia é psicologia ao invés de história. Eles embaralham os seus cérebros sobre ela por um tempo e depois desistem. Toda ela parece ser demasiadamente mistificada. Para entender o significado de suas metáforas, O leitor da Bíblia deve estar despertado imaginativamente. De acordo com as Escrituras, dormimos para Adão e despertamos em Cristo. Ou seja, dormiremos todos coletivamente e despertaremos individualmente. Aspas E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21 Se Adão, ou o homem genérico, caiu em um sono profundo, então, suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, devem ser um sonho. Somente aquele que desperta pode contar o seu sonho, e somente aquele que consegue entender o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. Aspas E disseram um ao outro, Porventura não se incendiou o coração dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho? Enquanto a nós ele revelava as Escrituras? Lucas 24, versículo 32 A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente, expressada na linguagem do domínio dos sonhos, para o qual vamos quando dormimos. Porque a linguagem simbólica deste domínio dos sonhos é a mesma para todos os homens, os novos exploradores deste reino, a imaginação humana, o chamam de inconsciente coletivo. O propósito deste livro, no entanto, não é dar-lhe uma definição completa dos simbolismos bíblicos ou interpretações exaustivas das suas histórias. Tudo o que espero fazer é te indicar o caminho no qual você estará mais propenso a ter sucesso na realização dos seus desejos. Tudo o que desejardes realizar, só poderá ser obtido através do exercício voluntário e consciente da imaginação, estando em obediência direta às leis da mente. Em algum lugar dentro deste reino da imaginação, existe um estado de espírito, um sentimento da realização do desejo que, se for dominado, resultará no sucesso para você. Este reino, este reino, este éden, a sua imaginação é mais vasto do que você imagina e a sua exploração é recompensadora. Eu estou te dando o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. Capítulo 2 Os quatro poderes Aspas E do Éden saía um rio para regar o jardim, e dali ele se dividia em quatro cabeças. Gênesis 2, versículo 10 Aspas E todos eles tinham quatro faces. Ezequiel 10, versículo 14 Aspas Disse ele Eu, porém, eu, porém, vejo quatro homens distintos que andam através do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículo 25 Aspas Os quatro poderes estão dentro de cada homem William Blake Este conteúdo foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. Os quatro poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem. Estes quatro poderes existem em todos os homens, mas eles não são quatro poderes separados. Eles são tão ligados um ao outro quanto os dedos da mão. Os quatro poderes são quatro diferentes aspectos da sua mente, e se diferem um do outro em caráter e função, habitando o corpo do homem sem se separar dele. Podemos entender melhor os quatro poderes comparando-os com os quatro elementos mais importantes na produção de uma peça de teatro. Aspas Todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres meros atores. Eles têm suas entradas e suas saídas, e um homem, em seu tempo, participa de muitas cenas. Fecha aspas Assim como queiras Ato 2, cena 7 O produtor, o autor, o diretor e o ator são os quatro elementos mais importantes na produção de uma peça. No drama da peça, no drama da vida, a função do produtor é sugerir o tema da peça. Isto ele faz sob a forma de um desejo, tal como Eu gostaria de ser bem-sucedido. Quem me dera se eu pudesse fazer uma viagem? Quem me dera se eu fosse casada? E assim por diante. Mas para aparecer no palco do mundo, estes temas gerais devem ser especificados e trabalhados detalhadamente. Não é o bastante apenas dizer Eu gostaria de ser bem-sucedido. No entanto, o primeiro poder só sugere um tema. A dramatização do tema é deixada para a originalidade do segundo poder, o autor. Na dramatização do tema, o autor escreve apenas a última cena da peça, mas esta ele escreve em detalhes. Ele, mentalmente, constrói esta cena o mais próximo possível daquilo o que ele experienciaria caso o desejo fosse realizado. Quando a cena está nitidamente visualizada, o trabalho do autor termina. O terceiro poder na produção do jogo da vida é o diretor. A tarefa do diretor é garantir que o ator se mantenha fiel ao roteiro e fazê-lo ensaiar várias e várias vezes até que ele realize a cena com naturalidade. Esta função pode ser comparada a uma atenção conscientemente controlada e dirigida. Uma atenção focada exclusivamente na ação que implicará na realização do desejo. Aspas E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Fecha aspas A imaginação humana, o ator, este quarto poder, performa dentro de si mesmo, na imaginação, a ação predeterminada que implica na realização do desejo. Sua função não é visualizar e nem observar a ação. Esta função realmente encena o drama e faz isso várias vezes até que ela assuma os tons de sua realidade. Sem a visão dramatizada do desejo realizado, o tema continua a ser um simples tema e repousa para sempre nas vastas câmaras dos temas não nascidos. Sem a cooperação de sua atenção, obedecendo a visão dramatizada da realização do desejo, esta visão não será percebida e nem atingirá a sua realidade objetiva. Aspas Tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, que tendo plenamente a natureza de Deus, não julgava como ofensa se igualar a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6 O drama da vida é um esforço conjunto dos quatro aspectos da alma humana. Aspas Tudo o que você observa, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake Tudo o que vemos é uma construção visual artificial que expressa um tema, um tema que foi dramatizado, ensaiado e executado em outro lugar. O que estamos assistindo no palco do mundo é uma construção ótica, concebida para expressar os temas que foram dramatizados, ensaiados e realizados na imaginação dos homens. Os quatro poderes Os quatro poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem, e tudo o que ele observa, embora pareça estar fora, são apenas projeções na tela do espaço. Construções óticas, construções óticas, arquitetadas pelo próprio indivíduo, para informá-lo a respeito dos temas que ele concebeu, dramatizou, ensaiou e executou dentro de si mesmo. A criatura foi feita sujeita à vaidade, para que ela possa tornar-se consciente de sua individualidade e de suas funções, pois com a consciência de sua individualidade e suas funções, ela pode agir de acordo com uma finalidade. Ela pode, conscientemente, ter uma história autodeterminada. Sem consciência, ela age inconscientemente e clama a um Deus objetivo para ser salva de sua própria criação. Aspas Ó Senhor, até quando eu clamarei, e Tu não me escutará, mesmo clamando fervorosamente, Tu não vens me salvar? Abacuque 1, versículo 2 Quando o homem descobre que a vida é uma peça que é escrita conscientemente ou inconscientemente por ele mesmo, ele deixará a cega auto-penitência de ficar julgando os outros. Em vez disso, ele vai reescrever a peça conforme o seu ideal, pois ele vai perceber que todas as alterações na peça devem ser provenientes da cooperação dos quatro poderes dentro dele. Todos os homens e mulheres em seu mundo são meros participantes, que são tão impotentes para mudar a sua peça, como são os atores no palco do teatro para mudar o cenário. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e realizada no teatro da sua mente. Quando a quarta função, a imaginação, concluir a sua tarefa de ensaiar a versão revisada da peça, até que ela seja natural, então a cortina se abrirá sobre este mundo tão aparentemente sólido, e os quatro poderes projetarão o reflexo da peça real sobre a tela do espaço. Os homens e mulheres automaticamente desempenharão os seus papéis para realizar o cumprimento do tema dramatizado. Os participantes, em virtude de suas várias partes no drama do mundo, tornam-se relevantes ao tema dramatizado por você, e porque são relevantes, são trazidos ao seu drama. Eles vão desempenhar os seus papéis acreditando fielmente que, ao mesmo tempo, foram eles mesmos que iniciaram as cenas que eles participaram. João 17, versículos 21 e 23 Eu estou envolvido pela humanidade. Nós somos um. Estamos todos desempenhando as quatro funções, o produtor, o autor, o diretor e o ator, no drama da vida. Uns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que isso seja feito conscientemente. Somente dessa forma poderemos ter a certeza de um final perfeito para a nossa peça. Então, devemos entender por que nós devemos nos tornar conscientes dos quatro poderes do Deus único dentro de nós para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. Aspas O homem não deve permanecer como o homem. Seu objetivo mais elevado deve ser, pois Deus somente a deuses a aceitará como companhia. Ângelos Silésios Em janeiro de 1946, levei minha esposa e minha filha para umas férias em Barbados, nas Índias Ocidentais Britânicas. Sem saber que havia uma grande dificuldade para obter uma passagem de retorno, eu não reservei a nossa antes de sair de Nova Iorque. Após a nossa chegada em Barbados, descobri que havia apenas dois navios atendendo às ilhas, um vindo de Boston e outro de Nova Iorque. Disseram-me que não havia lugar disponível para eles até setembro. Como eu tinha compromissos em Nova Iorque logo na primeira semana de maio, eu coloquei meu nome na longa lista de espera para um retorno em abril. Poucos dias depois, o navio de Nova Iorque estava ancorado no porto. Eu o observei muito atentamente e decidi que ele seria o navio em que eu embarcaria com a minha família. Voltei para o meu hotel e assumi a atitude que eu teria caso estivéssemos navegando de verdade naquele navio. Sentei-me em uma poltrona confortável em meu quarto e me lancei em uma ação imaginativa. Embarbados, temos que embarcar em uma lancha motorizada ou em um barco a remos para seguir para o porto mais profundo, quando o embarque é realizado em um grande navio. Eu sabia que eu teria que assumir a sensação de que estávamos embarcados no navio. Eu escolhi a ação interna de sair tranquilamente do porto e subir a rampa para o navio. A primeira vez que tentei, minha atenção vagueou, depois de ter chegado ao topo da rampa. Eu retornei a mim mesmo e tentei de novo. Eu não me lembro quantas vezes eu realizei esta ação na minha imaginação, até chegar na plataforma e olhar para trás, para o porto, com a sensação da doce tristeza da partida. Eu estava feliz em voltar para minha casa em Nova York, mas nostálgico em dizer adeus a essa ilha adorável e a nossa família e amigos. Eu me lembro que em uma das minhas tentativas de subir a bordo, com a sensação de que eu estava navegando, eu adormeci. Depois que acordei, eu segui com as minhas atividades sociais de costume, tanto de dia como à noite. Na manhã seguinte, recebi um telefonema da companhia de navios, pedindo-me para comparecer em seu escritório, para buscar os nossos bilhetes para viajar em abril. Eu fiquei curioso para saber o motivo do cancelamento desta saída de Barbados e por que eu fui escolhido para ser encaixado nesse cancelamento e por que, mesmo estando no final de uma longa lista de espera, acabei ganhando a reserva. Mas tudo o que o agente pôde me dizer foi que um aviso havia sido recebido naquela manhã, vindo de Nova York, oferecendo passagem para três pessoas. Este conteúdo foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade, no YouTube. Eu não fui o primeiro a ser chamado pelo agente, mas por razões que ele não soube explicar, aqueles que foram chamados primeiro disseram que no momento eles não poderiam viajar em abril. Nós partimos em 20 de abril e chegamos em Nova York na manhã de 1º de maio. Na produção da minha cabeça, navegar em um navio que me levaria para Nova York no início de maio, eu utilizei os quatro elementos mais importantes no meu drama. Como o produtor, eu decidi navegar em um navio específico em um determinado momento. No papel de autor, eu escrevi o roteiro. Eu visualizei a ação interna que conformava com a ação exterior, que resultaria que o meu desejo seria realizado. Como diretor, eu realizei os ensaios. Como ator, imaginei-me na ação de subir a rampa até que a ação se tornasse completamente natural. Isto sendo feito, os eventos e as pessoas rapidamente foram mudados para que o mundo exterior fosse adequado à peça que eu tinha construído e promulgado em minha imaginação. Aspas Eu vi o fluxo da visão mística. Eu vivi entre os homens, bosques e riachos. Até que eu já não conseguia distinguir o fluxo da vida e os meus sonhos. Eu contei essa história para um público em uma palestra minha em São Francisco e uma senhora na plateia me disse como ela inconscientemente tinha usado essa mesma técnica quando ela era uma menina. O incidente ocorreu na véspera de Natal. Ela estava se sentindo muito triste e cansada com pena de si mesma. Seu pai, a quem ela adorava, havia morrido repentinamente. Não só ela sofreu esta perda justo na época de Natal, mas também a necessidade forçou-a a abandonar os seus anos de faculdade para ter que começar a trabalhar. Nesta véspera de Natal chuvosa, ela estava de carona indo para a casa de carro, passando pelas ruas de São Diego. O carro estava cheio de jovens felizes conversando entre si, todos voltando para casa para passar as férias. Para esconder as lágrimas daqueles que a rodeavam, ela inclinou-se para fora de uma janela do carro que estava aberta e virou o seu rosto para o céu, para que as gotas da chuva se misturassem com as suas lágrimas. Com os olhos fechados e se apoiando firmemente sobre a porta do carro, ela disse isso para si mesma. Aspas Não é sal das minhas lágrimas que eu estou provando, mas o sal do vento que vem do mar. Não estou em São Diego, estou no Pacífico Sul e estou navegando pela baía de Samoa. Fecha aspas. Então, olhando para cima, na sua imaginação, ela construiu o que ela imaginou ser o Cruzeiro do Sul. Ela perdeu-se nesta contemplação e tudo se desvaneceu ao seu redor. De repente, ela estava no fim da linha, em casa. Duas semanas depois, ela recebeu uma carta de um advogado em Chicago, informando que ele estava com três mil dólares em títulos americanos destinados a ela. Vários anos antes, uma tia dela tinha ido para a Europa, deixando instruções que estes títulos fossem entregues à sobrinha, caso ela não retornasse para os Estados Unidos. O advogado acabava de receber a notícia da morte de sua tia e agora estava cumprindo as suas instruções. Um mês depois, essa jovem navegou para as ilhas do Pacífico Sul. Era de noite quando o navio chegou na Baía de Samoa. Olhando para baixo, ela podia ver a espuma branca conforme o navio lavrava através das ondas e lhe trazia o sal do mar com o vento. Um oficial de plantão lhe disse, Olhe, lá está o Cruzeiro do Sul. E olhando para cima, ela viu o Cruzeiro do Sul da mesma forma como antes ela havia imaginado. Nos anos seguintes, ela teve muitas oportunidades de usar a sua imaginação de forma construtiva, mas como ela havia feito isso inconscientemente, ela não sabia que havia uma lei por trás disso tudo. Agora que ela entende, ela também está conscientemente utilizando os seus quatro elementos principais no seu drama diário da vida, produzindo peças para o bem dos outros, assim como o bem para ela mesma. Aspas dizem Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, eles tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, porém, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de cima para baixo. João 19, versículo 23. Capítulo 3. O dom da fé. Aspas E o Senhor aceitou com alegria a Abel e suas ofertas. Todavia, não se agradou de Caim e de suas oferendas. Gênesis 4, versículos 4 e 5. Se buscarmos nas Escrituras, poderemos nos tornar conscientes de um significado muito maior e mais profundo na citação acima do que aquilo que nos daria uma leitura literal. O Senhor não é diferente de sua própria consciência. Aspas assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 14. Eu sou é a autodefinição de Deus. Caim e Abel, como os netos do Senhor, podem ser apenas personificações de duas funções distintas da sua própria consciência. O autor do livro de Gênesis, na realidade, está buscando nos mostrar dois estados opostos da alma humana. E ele usou dois irmãos para representar esses estados. Os dois irmãos representam duas visões distintas sobre o mundo possuído por todos. Uma é a percepção limitada dos sentidos e a outra é uma visão imaginativa do mundo. Caim, a primeira perspectiva, é uma rendição passiva às aparências e uma aceitação da vida com base no mundo exterior, uma perspectiva que inevitavelmente conduz a uma ânsia insaciável ou ao contentamento de uma desilusão. Abel, a segunda perspectiva, é uma visão da realização do desejo, o homem acima das evidências dos sentidos, no estado de alívio, onde ele já não mais anseia pelo desejo. A ignorância da segunda perspectiva, é a alma em chamas, o conhecimento sobre ela, e as asas que o levarão para o céu do desejo realizado. Aspas, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei, abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Provérbios 9, versículos 5 e 6. Na epístola aos hebreus, o autor nos diz que a oferta de Abel foi a fé. Aspas, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Hebreus 11, versículo 4. O autor afirma ainda, aspas, em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. aspas, ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vêem. É pela fé que entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo o que se vê. Hebreus 11, versículos 1 e 3. Caim ofereceu as evidências dos sentidos das quais a consciência O Senhor rejeita, porque a aceitação deste dom como um molde para o futuro significaria a estagnação e a perpetuação do estado presente para sempre. O doente ficaria doente, os pobres seriam pobres, o ladrão seria um ladrão, o assassino sempre um assassino e assim por diante, sem esperança de redenção. O Senhor ou a consciência não aceita esta utilização passiva da imaginação, que é o presente de Caim. Ele se deleita no presente de Abel, o exercício ativo, amoroso e voluntário da imaginação do homem em favor de si e dos outros. Aspas E que diga o fraco Eu sou forte. Joel 3 versículo 10 Deixe que o homem desconsidere as aparências e deixe-o declarar-se ser o homem que ele quer ser. Deixe-o imaginar a beleza onde os seus sentidos revelam as cinzas, a alegria onde eles testificam o luto, riquezas onde eles testemunham a pobreza. Somente por tal uso voluntário e ativo da imaginação, o homem poderá se erguer e restaurar o Éden. O ideal está sempre à espera de ser encarnado, mas a menos que nós mesmos ofereçamos este ideal ao Senhor, a nossa consciência ao supor que nós já temos e somos aquilo que queremos encarnar, este não será capaz de nascer. O Senhor precisa do cordeiro diário da fé para moldar o mundo em harmonia com os nossos sonhos. aspas Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Hebreus 11 versículo 4 A fé sacrifica o fato evidente em favor da verdade que não se vê. A fé se apropria rapidamente da verdade fundamental por meio de uma concepção e estados invisíveis tornam-se fatos visíveis. aspas Para que serve a fé senão para acreditar no que não se vê? Santo Agostinho Bem recentemente eu tive a oportunidade de ver os resultados maravilhosos de uma pessoa que teve fé para acreditar naquilo o que ela não via. Uma jovem mulher me pediu para visitar a sua irmã e seu sobrinho de três anos. Ele era um belo menino saudável com os olhos azuis e uma pele lisa excepcionalmente impecável. Daí então ela me contou a sua história. Ao nascer este menino era perfeito em todos os sentidos exceto por uma grande e terrível marca de nascença que cobria um lado do seu rosto. Seu médico informou-lhes que nada poderia ser feito para remover este tipo de cicatriz. Visitas a vários especialistas apenas confirmaram o seu laudo. Ouvindo o veredito a tia se empenhou na tarefa de provar sua fé que uma concepção mesmo que negada pelas evidências dos sentidos se for persistida se transmutará em um fato. Toda vez que ela pensava no bebê o que era frequente ela via na sua imaginação um bebê de oito meses de idade com um rosto perfeito sem qualquer traço de uma cicatriz. Não era fácil mas ela sabia que neste caso o presente de Abel agradaria a Deus. ela persistiu em sua fé ela acreditava no que não estava lá para ser visto o resultado foi que ela visitou a irmã no dia que a criança completou oito meses e descobriu que ela estava com uma pele perfeita sem mácula sem os vestígios de que qualquer marca de nascença havia sido presente. Sorte coincidência exclama Caim não Abel sabe que estes são nomes dados por aqueles que não têm fé às obras da fé. Aspas Caminhamos pela fé não pela visão. Segundo Coríntios 5 versículo 7 Quando a razão e os fatos da vida se opõem à ideia que você deseja realizar e você aceitar as evidências dos seus sentidos e os ditames da razão como verdade, você apresenta ao Senhor sua consciência a oferta de Caim e é óbvio que tal oferta não irá agradá-lo. A vida na terra é um campo de treinamento para a construção de sua imagem. se você usar apenas os moldes ditados pelos seus sentidos não haverá nenhuma mudança em sua vida. Você está aqui para viver uma vida mais abundante, então você deve usar os moldes invisíveis da imaginação e alcançar resultados e realizações, o teste crucial do seu poder de Criador. Somente quando você assumir o sentimento do desejo realizado e permanecer nele, você estará oferecendo o presente que agrada. aspas quando o presente de Abel for minha veste, então eu realizarei o meu desejo. Fecha aspas o profeta Malaquias criticou os homens por roubarem a Deus. Aspas e eles replicaram como é que roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas? Malaquias 3, versículo 8. Este conteúdo foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube. Fatos baseados na razão e nas evidências dos sentidos que se opõem à ideia em busca de expressão lhe roubam a crença na realidade do estado invisível. Mas aspas a fé é a prova das coisas que não se vêem. Fecha aspas e através dela. Aspas Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Chamar as coisas que não são vistas como se já fossem é assumir o sentimento do seu desejo realizado. aspas Trazei portanto todos os dízimos ao depósito do templo a fim de que haja alimento em minha casa. Provai ministro diz o senhor dos exércitos e comprovai com vossos próprios olhos se não lhe abrirei as comportas do céu e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não tereis celeiros ou bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Esta é a história de um casal que vivia em Sacramento, Califórnia, que se recusaram a aceitar as evidências dos seus sentidos. Eles se recusavam a aceitar uma recente perda. A esposa tinha dado ao seu marido um relógio de pulso muito valioso. O presente dobrou de valor por causa do significado e do sentimento a ele atribuído. Eles tinham uma pequena rotina com o relógio. todas as noites ele tirava o relógio e entregava a ela e ela o guardava em uma caixa especial no criado mudo. Todas as manhãs ela pegava o relógio e lhe entregava para que ele o colocasse. Uma certa manhã o relógio não estava lá. Os dois lembravam-se que tinham realizado os seus passos habituais na noite anterior. Portanto, o relógio não foi perdido ou extraviado, mas roubado. Apesar da situação, eles se decidiram a não aceitar o fato que o relógio realmente se foi. Eles disseram um ao outro esta esta é uma oportunidade para praticar o que acreditamos. Eles decidiram que, em sua imaginação, eles iriam realizar o seu ritual de costume como seu relógio realmente estivesse lá. Na sua imaginação, todas as noites o marido tirava o relógio e entregava à sua esposa, enquanto na sua imaginação, ela o pegava e o guardava cuidadosamente. Todas as manhãs, ela pegava o relógio da sua caixa e novamente o entregava ao seu marido, que, por sua vez, o colocava no pulso. Isso eles fielmente fizeram por duas semanas. Após esta vigília de quatorze dias, um sujeito entrou na única joalheria que havia em sacramento, onde o relógio foi reconhecido. Como este sujeito trouxe uma joia para ser avaliada, o dono da loja reconheceu o relógio de pulso que ele usava, sob o pretexto da necessidade de realizar um exame mais detalhado na joia, ele entrou em seu escritório no interior da loja e chamou a polícia. Depois que a polícia prendeu o homem, encontraram no apartamento dele mais de dez mil dólares em joias roubadas. Ao caminhar pela fé, não pela visão, este casal alcançou o seu desejo, o relógio, e também ajudou a muitos outros a recuperarem aquilo que parecia estar perdido para sempre. Aspas, se alguém avança confiantemente na direção de seu sonho e empenha-se em viver a vida que imaginou, esse alguém irá se confrontar com um sucesso inesperado nos dias que virão. Toro Capítulo 4 A Escada da Vida Aspas E Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada sobre a terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. Gênesis 28 versículos 12 e 13 Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo caiu sobre Jacó, os olhos de sua mente se abriram e ele viu o mundo como uma série de níveis de consciência ascendentes e descendentes. Isto foi uma revelação, um conhecimento mais profundo sobre os mistérios do mundo. Jacó viu uma escala vertical que representava valores ascendentes e descendentes, níveis ou estados de consciência. Isto deu significado a tudo no seu mundo exterior, pois sem tal escala de valores não haveria nenhum sentido à vida. Em cada instante do tempo, o homem está sobre a eterna escala do significado. Não há nenhum objeto ou evento que já ocorreu ou está ocorrendo agora que não possui significado. O significado de um objeto ou evento para o indivíduo é um indicador direto do seu nível de consciência. Por exemplo, você que está segurando um livro agora, em um determinado nível de consciência, este livro é apenas um objeto no espaço. Em um nível mais alto é uma série de letras em papel organizadas de acordo com determinados critérios. Em um nível ainda mais elevado, ele é a expressão de um significado. olhando superficialmente, você primeiro enxerga o objeto, o livro, mas, na verdade, primeiro você identifica o que é o objeto, um livro, o significado do objeto. Este livro possui um grau de significado muito maior do que apenas um arranjo de letras no papel ou apenas um mero objeto no espaço. Ele possui um determinado significado conforme a disposição de suas letras. O arranjo delas é que exprime o seu significado. O significado é invisível e está acima do nível do regime visível das palavras. Se não existisse nenhum significado a ser expresso, nenhum livro jamais teria sido escrito e publicado. Aspas E eis que o Senhor estava acima dela. Fecha aspas O Senhor e o significado são um, o Criador, a causa dos fenômenos da vida. Aspas No princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio existe a intenção, o significado e a intenção está com o conceptor. Os objetos e eventos no tempo e espaço ocupam um nível menor de significância do que o nível do significado que os produziu. Todas as coisas foram feitas pelo significado e sem significado nada do que foi feito existiria. O fato de que tudo o que é visto pode ser considerado um efeito que possui um menor nível de significância do que o seu significado de ordem superior invisível que é um nível muito mais importante de ser compreendido. Pelo nosso modo habitual de pensar, tentamos explicar os níveis de significância mais elevados, o porquê que as coisas acontecem, através de uma lógica inferior, o que acontece e como acontece. Por exemplo, vamos considerar um acidente real e tentar explicá-lo. Neste caso, o carro destruído era guiado por uma viúva que, apesar de se sentir incapaz, desejava muito mudar seu ambiente. Tendo ouvido falar que, através do uso adequado de sua imaginação, ela poderia fazer e ser tudo o que ela quisesse ser, essa viúva, na verdade, havia-se imaginado vivendo em uma outra cidade, onde ela realmente desejava morar. Ao mesmo tempo que desejava isso, ela estava vivendo em uma consciência de perda, tanto pessoal como financeira. Portanto, ela trouxe para si mesma um evento que aparentemente se tornou outra perda. Porém, com a quantia de dinheiro que ela recebeu da seguradora, ela conseguiu realizar a mudança desejada em sua vida. Quando vemos o porquê, por trás de um aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos levados a concluir que não há nenhum acidente. Tudo na vida tem seu significado invisível. O homem que interpreta um acidente e sabe o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, analisa os diferentes níveis de consciência relacionados a este acidente. Na escala ascendente, cada nível mais elevado nos leva um passo em direção à verdade do que aconteceu na realidade. Nós devemos nos esforçar constantemente para elevarmos a nós mesmos ao nível de significado mais elevado, o significado que é sempre invisível e que está acima dos acontecimentos físicos. Mas lembre-se, o significado ou a causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem é tão bitolado ao lado visível do drama da vida, do lado do o que aconteceu e o como aconteceu, que ele raramente se eleva ao lado invisível do porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar o aviso do profeta. aspas, aquilo o que é visto foi feito a partir daquilo o que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. As descrições do o que aconteceu e o como aconteceu são verdades nos termos correspondentes ao seu nível de pensamento, mas quando se pergunta o porquê aconteceu, todas as explicações físicas caem por terra e ele é forçado a procurar esse porquê ou o que significa o evento em um nível mais elevado e intangível. A análise mecânica dos eventos lida apenas com as relações externas das coisas. Este sentido nunca chegará ao nível que detém o segredo do porquê os eventos acontecem. O homem deve reconhecer que a perspectiva inferior visível ocorre com base no nível invisível do significado mais elevado. A intuição é necessária para elevar-nos ao nível do significado para o nível do porquê as coisas acontecem. Sigamos o conselho do profeta hebreu aspas levantarei os olhos para os montes salmos 121 versículo 1 dentro de nós mesmos para observar o que em nós acontece e ver quais são as ideias que aceitamos como verdadeiras quais as afirmações que estamos consentindo quais sonhos quais desejos e sobretudo quais intenções e é a partir destes montes que todas as coisas vêm para revelar a nossa grandeza a nossa altura na escala vertical de significado se levantarmos os nossos olhos para aquele em nós que trabalha por trás do véu poderemos ver o significado dos fenômenos da vida os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem uma mudança no seu atual nível de consciência automaticamente resulta em uma mudança nos fenômenos de sua vida tentar mudar as suas condições antes de mudar o seu nível de consciência de onde elas vieram é o mesmo que lutar em vão o homem resgata o seu mundo conforme ele se eleva na escala vertical do significado Vimos na analogia do livro que a consciência do homem deve ser elevada ao nível onde ele pode ver o significado expresso no arranjo das letras Vimos Vimos também que o conhecimento nas letras é arranjado de acordo com certas regras e que tais arranjos quando impressos no papel e encadernados em conjunto é o que dá forma ao livro A verdade sobre o livro é a mesma para todos os eventos do mundo Aspas Ninguém mais fará mal algum nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte pois toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor assim como as águas cobrem o mar Isaías 11 versículo 9 Nada pode ser descartado tudo deve ser redimito nossas vidas ascendendo na escala vertical do significado em direção a uma consciência cada vez maior uma consciência das coisas de maior significância estarão no processo pelo qual esta redenção se realizará assim como o homem organiza letras em palavras e palavras em frases com significado expresso de maneira semelhante a vida organiza as circunstâncias condições e eventos a fim a fim de expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens tudo tem significado mas o homem não conhecendo o nível superior do significado interno observa com base em um panorama de eventos em movimento e não vê nenhum significado para a vida há sempre um nível de significado que determina os eventos e suas relações primordiais em nossas vidas aqui está uma história que nos permitirá extrair o lado bom de coisas que pareciam ruins que permitirá também conter o julgamento e a agir corretamente em meio a problemas não resolvidos há poucos anos atrás nosso país ficou chocado com uma aparente injustiça em nosso meio a história foi contada na rádio e na televisão bem como nos jornais é possível que você se recorde deste incidente o corpo de um jovem soldado americano morto na Coreia voltou para sua casa para ser enterrado antes de realizarem os procedimentos fúnebres sua esposa teve que responder a uma pergunta rotineira seu marido era branco quando ela respondeu que ele era um índio o enterro foi negado esta recusa estava em conformidade com as leis daquela região porém isso provocou uma comoção nacional nós nos sentimos indignados pois qualquer pessoa morta servindo a sua nação deveria ter o direito de ser enterrada em qualquer parte de seu país a história chegou a atenção do presidente dos Estados Unidos e ele ofereceu o enterro com todas as honras militares no cemitério nacional de Arlington Após o enterro a mulher disse aos repórteres que o seu marido sempre sonhara morrer como um herói e ter um enterro digno de um com todas as honras militares quando nós na América precisamos explicar por que pessoas inteligentes e progressistas como nós não só criamos como ainda aprovamos leis como esta em nossa grande terra de homens livres e corajosos é difícil achar uma explicação nós como observadores estávamos apenas vendo o que aconteceu e como aconteceu até então não tínhamos visto o porquê aconteceu o enterro teve que ser recusado para que o rapaz realizasse o seu sonho se nós tentarmos explicar o drama ocorrido em termos de níveis mais baixos como isso aconteceu tal explicação não poderia satisfazer a quem perguntasse o porquê aconteceu a verdadeira resposta vista a partir do mais alto nível do significado seria como uma inversão do nosso modo comum de pensar pois senão ela seria imediatamente rejeitada a verdade é que futuros estados são causadores de atos presentes o garoto indiano sonhando ser reconhecido como um herói com todas as honras militares foi transportado assim como Lady Macbeth aspas além deste presente ignorante e pôde sentir agora o futuro neste instante aspas Pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício Deus deu testemunho das suas oferendas e através delas ele Abel mesmo depois de morto ainda fala Hebreus 11 versículo 4 Capítulo 5 O Jogo da Vida Este conteúdo foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube aspas Eu posso mais facilmente ensinar a 20 o que é bom para ser feito do que ser um dos 20 a seguir o que eu mesmo ensino William Shakespeare Com esta confissão de minha parte eu agora vou te ensinar como jogar o jogo da vida A vida é um jogo e como todos os jogos tem seus objetivos e regras Nos pequenos jogos que os homens concebem como tênis beisebol futebol e assim por diante as regras podem ser alteradas de tempos em tempos depois que as alterações são aprovadas o homem deve aprender as novas regras e jogar o jogo conforme as novas regras aceitas No entanto no jogo da vida as regras não podem ser mudadas ou quebradas Somente nos moldes das suas regras universais e eternamente fixadas é que se pode jogar o jogo da vida O jogo da vida é praticado no campo da mente Quando se joga um jogo a primeira coisa que perguntamos é qual é o seu objetivo e sua finalidade e depois quais são as regras do jogo No jogo da vida o nosso objetivo principal está em elevar a consciência a consciência das coisas que realmente importam e o nosso segundo objetivo está no sentido de atingir os nossos objetivos realizando os nossos desejos Quanto aos nossos desejos as regras abrangem apenas um modo como podemos proceder para realizá-los mas os desejos em si ficam a critério do próprio indivíduo As regras que regem o jogo da vida são simples mas se leva uma vida de prática para usá-las sabiamente aqui está uma das regras aspas assim como o homem pensa em seu coração assim ele é provérbios 23 versículo 7 O pensamento geralmente é considerado uma função inteiramente livre e desimpedida sem quaisquer regras para restringi-lo mas isso não é verdade o pensamento se move através dos seus próprios processos em um território delimitado com padrões e caminhos definidos aspas o pensamento segue os trilhos das nossas próprias conversas internas fecha aspas todos nós podemos realizar os nossos objetivos através do sábio uso da mente e da fala a maioria de nós está totalmente inconsciente da atividade mental que se passa dentro de nós mas para jogar o jogo da vida com sucesso devemos nos tornar conscientes de cada atividade mental nossa pois esta atividade na forma de diálogos internos é a causa dos fenômenos externos da nossa vida aspas por por isso vos afirmo que toda palavra fútil que os homens disserem dela eles deverão prestar conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado Mateus 12 versículos 36 e 37 a lei da palavra não pode ser quebrada aspas nenhum dos seus ossos será quebrado João 19 versículo 36 A lei da palavra nunca restringe a palavra e o diálogo interno e nem presta o menor alívio a nossa ignorância de sua existência ela molda a vida ao nosso redor como nós através das nossas conversas interiores moldando a vida dentro de nós mesmos isto é feito para nos revelar a nossa posição no campo da vida não há nenhum adversário no jogo da vida há somente o objetivo há não muito tempo atrás eu estava discutindo isto com um homem de negócios bem sucedido e filantropo ele me contou uma história que desafiava o seu raciocínio sobre si mesmo ele disse aspas você você sabe Neville eu de cara aprendi a ter objetivos na vida quando eu tinha 14 anos e isso enquanto eu estava praticando no campo da escola eu era bom nas corridas de atletismo eu estava tendo um ótimo dia mas havia uma corrida para fazer e eu me preocupava com um outro cara como sendo o adversário eu fui determinado a vencê-lo ganhei dele é verdade mas enquanto eu estava de olho nele um terceiro cara que era considerado irrelevante venceu a corrida esta experiência me ensinou uma lição que eu usei por toda a vida quando as pessoas me perguntam sobre o meu sucesso eu digo que eu o tenho porque eu acredito que o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro o meu objetivo é o sábio e produtivo uso do dinheiro fecha aspas as conversas internas deste homem se baseiam na premissa de que ele já tem o dinheiro seu constante questionamento interno é o uso adequado do mesmo as conversas interiores do homem que luta para obter dinheiro apenas provam a sua falta de dinheiro em sua ignorância sobre o poder da palavra ele constrói barreiras no caminho da realização do seu objetivo ele está de olho na competição ao invés do objetivo em si aspas a culpa querido brutos não está em nossas estrelas mas em nós mesmos que nos subordinamos a elas julius césar ato 1 cena 2 assim como os mundos se moldam pela palavra de Deus assim nós como imitadores de Deus como filhos queridos criamos as condições e circunstâncias de nossas vidas através do poder da palavra em conversas e interiores sem a prática apenas o conhecimento das regras do jogo não produzirá os resultados desejados aquele que sabe faz o bem ou seja aquele que conhece as regras e não o faz comete pecado em outras palavras ele perderá a marca e falhará ao tentar realizar o seu objetivo na parábola dos talentos a condenação do mestre ao seu servo que deixou de usar o seu talento é clara e inconfundível e tendo descoberto uma das regras do jogo da vida corremos o risco de falhar por ignorá-la o talento não usado é como um membro não exercitado enfraquece e finalmente atrofia devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes uma vez que o pensamento segue previsivelmente as linhas dos nossos diálogos internos não só podemos ver para onde vamos no campo da vida observando essas conversas internas mas também podemos determinar onde iremos controlando e direcionando esse diálogo interno O que você pensaria diria e faria caso você já fosse aquilo o que você quer ser comece a pensar dizer e fazer isso internamente foi dito a você que aspas contudo existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios Daniel 2 versículo 28 e você deve sempre se lembrar que o céu está dentro de você e para deixar claro quem é Deus onde ele está e quais são os seus mistérios Daniel completa mencionando aspas o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama fecha aspas eles revelam as linhas as quais você está atrelado e apontam a direção em que você está indo isto é o que uma mulher fez para mudar as linhas as quais ela infelizmente estava presa para o sentido ao qual ela queria seguir por dois anos ela se manteve afastada das três pessoas que ela mais amava ela teve uma briga com sua nora que a fez sair de casa durante esses dois anos ela não tinha visto e nem ouvido falar do seu filho sua nora e do seu neto mesmo ela tendo enviado inúmeros presentes ao seu neto toda vez que ela pensava em sua família o que acontecia diariamente ela carregava uma conversa mental com a sua nora que a culpava pela discussão e a acusava de ser egoísta certa noite ao ouvir uma de minhas palestras que era justamente uma palestra sobre o jogo da vida e como jogá-lo ela de repente percebeu que ela era a causa do silêncio prolongado e que ela e somente ela poderiam fazer algo a respeito reconhecendo que seu objetivo era primeiramente ter um relacionamento afetuoso ela lançou-se na tarefa de mudar completamente o seu diálogo interno naquela noite em sua imaginação ela construiu duas cartas escritas amorosamente a ela uma de sua nora e a outra do seu neto na sua imaginação ela lia as cartas repetidamente até que ela adormeceu no clima alegre de ter recebido estas cartas ela repetia esta ação imaginária todas as noites durante oito noites na manhã do nono dia ela recebeu um envelope contendo duas cartas uma de sua nora outra do seu neto eram cartas cheias de afeto que a convidavam a visitá-los quase réplicas idênticas daquelas que ela havia construído mentalmente ao usar a sua imaginação conscientemente e amorosamente ela alterou as linhas de pensamento as quais ela estava atrelada e virou-se para a direção que ela queria seguir para uma feliz reunião de família uma mudança de atitude é uma mudança de posicionamento no campo da vida o jogo da vida não se joga no meio em que chamamos de espaço e tempo os verdadeiros movimentos no jogo da vida ocorrem dentro do campo da mente aspas perder a tua alma para novamente ela encontrar prossiga em direção a essa meta separar a tua mente Laurence Roseman Capítulo 6 Tempo Tempos e a metade de um tempo Então um deles falou ao homem vestido de linho que estava rio acima quanto tempo passará antes que se cumpram todas estas maravilhas e o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre e acrescentou aspas haverá pois um tempo tempos e a metade de um tempo em seguida todas as coisas se cumprirão Daniel 12 versículo 6 7 em uma de minhas palestras em Los Angeles sobre o tema do significado oculto por trás das histórias bíblicas alguém me pediu para interpretar a citação acima do livro de Daniel depois de confessar que não sabia o significado desta passagem específica uma senhora na plateia disse para si mesma aspas se a mente age de acordo com a concepção que ela molda então eu vou encontrar a verdadeira resposta para essa pergunta e direi ao Neville fecha aspas e isto foi o que ela me disse aspas ontem ontem à noite foi feita a pergunta qual é o significado de tempo tempos e a metade de um tempo como foi escrito no livro de Daniel antes de dormir ontem à noite eu disse a mim mesma sei que há uma resposta simples para esta pergunta então vou assumir que eu a conheço e enquanto eu estou dormindo meu eu maior encontrará a resposta e revelará ao meu eu comum em um sonho ou em uma visão este conteúdo foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube Por volta das 5 horas da manhã eu acordei ainda era muito cedo para levantar-me assim permanecendo na cama rapidamente caí nesse estado meio que acordada meio que dormindo e meio que sonhando e enquanto estava nesse estado uma imagem de uma velha senhora veio a minha mente ela estava sentada em uma cadeira de balanço balançando para frente e para trás para frente e para trás então uma voz que me parecia ser dela me disse faça mais e mais vezes até que isso atinja os tons da realidade eu pulei da cama e reli o capítulo 12 de Daniel e esta é a resposta intuitiva que recebi considerando o sexto e o sétimo versículo se constituiu a pergunta da noite passada senti que se as vestes com as quais os personagens bíblicos estavam vestidas correspondiam ao seu nível de consciência conforme você ensina então de fato o linho deve representar um nível de consciência mais elevado pois o homem vestido de linho estava sobre as águas do rio e se as águas simbolizam um alto nível de verdade psicológica conforme você ensina então o indivíduo que podia andar sobre elas realmente deve representar um estado de consciência mais elevado sente portanto que aquilo que ele veio dizer devia de fato ser algo muito significativo agora a pergunta feita a ele foi quanto tempo passará antes que se cumpram todas essas maravilhas e sua resposta foi um tempo tempos e a metade de um tempo lembrando da minha visão da velha senhora balançando para frente e para trás e sua voz me dizendo para fazer mais e mais vezes até que isso atinja os tons da realidade e lembrando-me também que esta visão e sua instrução veio até mim em resposta a minha concepção de que eu sabia a resposta senti intuitivamente que a pergunta ao homem vestido de linho se referia ao tempo que levará para que os nossos maravilhosos sonhos se tornem realidade e a resposta é repeti-los várias e várias vezes até que eles atinjam os tons da realidade um tempo significa um período para construir uma ação imaginária que se traduza na realização do desejo tempos quer dizer repetir esta ação imaginária por várias vezes e a metade de um tempo significa o momento antes de dormir enquanto se performa a ação imaginária pois tal momento geralmente acontece antes da ação pré-determinada estar concluída e e portanto pode-se dizer que é uma metade ou a parte de um tempo fecha aspas de um obter a compreensão desta passagem das escrituras pela simples concepção de que ela sabia a resposta foi uma experiência maravilhosa para esta mulher no entanto para saber o verdadeiro significado de um tempo tempos e a metade de um tempo ela deve aplicar a compreensão em sua vida diária nunca nos faltarão oportunidades para testar este entendimento seja por nós mesmos ou pelos outros há alguns anos uma viúva que vivia no mesmo prédio que eu veio me ver para falar sobre o seu gato o gato era o seu companheiro fiel e era muito querido por ela ele no entanto tinha oito anos de idade e estava muito doente sentindo muita dor já havia alguns dias que ele não estava comendo e não saía debaixo de sua cama dois veterinários tinham examinado o gato e avisaram a mulher que o gato não poderia ser curado e que ele deveria ser sacrificado imediatamente eu sugeri que naquela noite antes de se deitar ela criasse em sua imaginação alguma ação que indicasse que o gato estava em sua antiga condição saudável eu a aconselhei a fazer isso repetidamente até que isso adquirisse os tons da realidade para ela ela me prometeu que faria isso no entanto ou por falta de fé no meu conselho ou por falta de fé na sua própria capacidade de realizar a ação imaginária ela pediu para que a sua sobrinha passasse a noite com ela ela pediu isso para que se caso o gato não estivesse bem pela manhã sua sobrinha a levasse para o veterinário e ela sua dona não precisasse ela mesmo ter que enfrentar essa tarefa tão temida naquela noite ela se aconchegou-se em uma poltrona e começou a imaginar que o gato estava brincando ao lado dela arranhando os móveis da casa e fazendo diversas outras coisas em que ela normalmente não permitiria cada vez que ela via a sua mente se desviar de sua tarefa pré-determinada de ver um gato normal saudável e brincalhão ela trazia a sua atenção de volta para o quarto e começava novamente a sua ação imaginária ela fez isso várias vezes até que finalmente um sentimento de alívio caiu sobre ela e a fez dormir ainda sentada na poltrona por volta das quatro horas da manhã ela foi acordada com um miado do gato ele estava de pé em sua cadeira depois de chamar a sua atenção ele a atraiu até a cozinha onde ele implorou por comida arranjou-lhe um pouco de leite quente que ele rapidamente bebeu e miou pedindo mais esse gato viveu confortavelmente por mais cinco anos quando sem dor ou doença ele morreu naturalmente durante o sono aspas quanto tempo passará antes que se cumpram todas estas maravilhas haverá pois um tempo tempos e a metade de um tempo em seguida todas as coisas se cumprirão fecha aspas aspas em um sonho ou em uma visão durante a noite quando o sono profundo cai sobre os homens e adormecemos em suas camas então ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução Jó 33 versículos 15 e 16 capítulo 7 astutos como as serpentes aspas cede portanto astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas Mateus 10 versículo 16 A capacidade da serpente de formar uma nova pele calcificando uma parte da mesma e sua habilidade de se desprender desta pele quando isto acontece fez com que o homem considerasse esse réptil um símbolo do poder do crescimento incessante e da auto renovação O homem é aconselhado a ser astuto como a serpente e aprender a se desprender de sua pele de seu ambiente que calcificou a sua essência O homem deve aprender a desprender-se e seguir em frente aprender como se livrar do velho aprender a morrer para o velho e ainda saber assim como a serpente que certamente esse não será o seu fim O homem ainda não aprendeu que tudo o que está fora do seu corpo físico também é uma parte de si mesmo que todas as condições de sua vida e de seu mundo são apenas uma transcrição do seu estado de consciência Quando ele reconhecer esta verdade ele cessará a inútil luta da autocontentação e como a serpente deixará o velho e irá crescer em um novo ambiente aspas o homem é imortal portanto ele deve morrer eternamente a vida é uma ideia criativa ela só pode ser encontrada na mudança das formas Tagore Nos tempos antigos as serpentes também foram associadas como as guardiãs do tesouro ou da riqueza A injunção para sermos astutos como as serpentes é o conselho para o homem despertar o poder subutilizado de seu corpo sua imaginação que ele assim como a serpente pode crescer e se renovar morrer sem falecer pois somente através de tais mortes e ressurreições descartando o antigo e colocando o novo é que se dará a realização dos seus sonhos e se acharão os seus tesouros assim como aspas a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus criou Gênesis 3 versículo 1 da mesma forma a imaginação é mais sutil do que qualquer criatura dos céus criadas pelo Senhor a imaginação é a criatura que aspas foi sujeita a vaidade não por vontade própria mas por causa daquele que a sujeitou nós somos salvos pela esperança mas a esperança que se vê não é esperança pois se o homem vê algo porque por ele espera mas se esperamos por algo que não se vê com paciência o aguardaremos Romanos 20 versículos 24 e 25 Embora o homem exterior ou natural dos sentidos esteja interligado com o seu ambiente o homem interior da imaginação ou o espiritual portanto não está atrelado se essa integração fosse completa o aviso para ser sábio como as serpentes seria em vão se nós fôssemos completamente interligados ao nosso ambiente não poderíamos retirar a nossa atenção das evidências dos sentidos e nem nos sentiríamos na sensação do desejo realizado com a esperança de que esse estado invisível possa se solidificar em nosso novo ambiente porém aspas Existe um corpo natural e um corpo espiritual 1 Coríntios 15 versículo 44 O corpo espiritual da imaginação não é interligado com o ambiente do homem O corpo espiritual pode separar o homem dos sentidos externos e colocá-lo a imaginar-se a ser o que quiser ser E se ele permanecer e for fiel a sua visão a sua imaginação vai construir um novo ambiente para que esse homem possa viver Isto é o que se entende na instrução Aspas Eu vou para preparar-vos um lugar e se eu for e vos preparar um lugar eu voltarei e vos tomarei para mim para que onde eu estiver estejais vós também João 14 versículos 2 e 3 O lugar que está preparado para você não precisa ser um lugar no espaço pode ser saúde riqueza companheirismo tudo o que você deseja neste mundo agora como esse lugar é preparado você deve primeiro construir assim como na vida real uma representação mais próxima possível daquilo que você deseja ver ouvir e fazer caso você estivesse fisicamente presente e fisicamente em movimento neste lugar então como seu corpo físico imobilizado você deve imaginar que você está na verdade neste lugar e que está vendo e ouvindo e fazendo tudo o que você pode ver ouvir e fazer como se você estivesse realmente lá fisicamente isto tem que ser feito repetidamente até que isso alcance os tons da realidade quando for natural o lugar estará preparado como o novo ambiente para o seu eu físico e exterior agora você pode abrir seus olhos físicos e retornar ao seu estado anterior o lugar agora está preparado e onde você esteve na imaginação lá você haverá de estar em corpo também como este estado imaginado se realizará fisicamente não cabe ao homem natural ou exterior saber o corpo espiritual no seu retorno do estado imaginado para o seu antigo estado físico cria uma ponte invisível de eventos que ligarão os dois estados embora o curioso sentimento de que o estado real e que estava realmente lá se vai assim que você abre os olhos no seu velho ambiente habitual entretanto você estará assombrado com a sensação de uma identidade dupla com o conhecimento que há um corpo natural e que há um corpo espiritual quando você o homem natural tiver tido esta experiência você vai automaticamente cruzar a ponte de eventos que o levará a realização física do seu estado invisível que foi previamente preparado este conceito que o homem é dual e que o homem interior da imaginação pode habitar em estados futuros e retornar para o momento presente criando uma ponte de eventos vinculando os dois estados bate violentamente de frente com a visão amplamente aceita sobre a personalidade humana e a natureza e a causa dos fenômenos naturais tal conceito exige uma revolução nos seus atuais conceitos sobre a personalidade humana sobre o espaço o tempo e a matéria o conceito de que o homem consciente ou inconscientemente determina as condições de sua vida imaginando-se nestes estados mentais o leva à conclusão de que este mundo supostamente sólido é uma construção da mente um conceito que a princípio o senso comum rejeita No entanto devemos lembrar que a maioria dos conceitos que inicialmente eram rejeitados pelo senso comum posteriormente foram inquestionavelmente aceitos pelo homem estas intermináveis reviravoltas de julgamento que a experiência obriga o homem a aceitar levou o professor Witherhead a escrever Aspas Os céus sabem que um aparente absurdo amanhã pode não ser embasado pela verdade Fecha Aspas O poder criativo está adormecido no homem e precisa ser despertado Aspas Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos Efésios 5 versículo 14 Acorde do sono que te diz que o mundo exterior é a causa das condições de sua vida ressuscite do passado morto e crie um novo ambiente Aspas Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós 1 Coríntios 3 versículo 16 O Espírito de Deus em você é sua imaginação mas esta dorme e precisa ser despertada para que você se eleve sobre os limites dos sentidos onde você tanto tempo permanece ocioso As infinitas possibilidades que se abrem a você à medida em que você se torna astuto como uma serpente estão além de qualquer medida Você escolherá as condições ideais que você quer experimentar e qual ambiente ideal você quer viver Experimentando esses estados na imaginação até que eles ganhem vividez sensorial você você irá externizá-los tão certo quanto a serpente hoje pode exteriorizar a sua pele Depois que você sobrepor lhes em seguida você irá descartá-los tão facilmente como a serpente se desfaz da sua pele A vida mais abundante o próprio propósito da criação não poderá ser alcançada salvo através da morte e ressurreição Deus desejou uma forma então ele se tornou homem e não basta para nós reconhecermos o seu espírito operando através da criação nós precisamos enxergar as suas obras em suas formas e dizer que isso é bom mesmo que tenhamos que transpor essas formas constantemente e para sempre aspas ele se eleva através das vastas nuances do prazer aonde se arrebatam as batidas no peito perto de um fim que sim regressa porque o seu toque é infinito e presta uma direção para todos os fins e eu se me erguer sobre a terra atrairei todos os homens até mim João 12 versículo 32 se eu me erguer sobre as evidências dos sentidos e me elevar ao estado de consciência que eu desejo realizar e permanecer neste estado até que ele me pareça natural eu formarei esse estado à minha volta e todos os homens irão vê-lo mas como persuadir o homem que isto é verdade que a vida imaginativa é a única vivência que assumir o sentimento do desejo realizado é o caminho para uma vida mais abundante e não uma compensação ou escape esse é o problema enxergar através das vastas nuances do prazer que habitam nos reinos da imaginação significa que para apreciar e desfrutar do mundo é preciso viver de forma imaginativa Você deve sonhar e habitar os seus sonhos e então crescer para transpô-los continuamente e para sempre O homem sem imaginação que não vive a sua vida em um nível que ele possa enxergá-la de uma forma mais elevada é semelhante à mulher de Ló uma pilha de sal de autocontentamento Por outro lado aqueles que não aceitam a forma como algo não espiritual e que não aceitam a encarnação como uma experiência não separada de Deus são pessoas ignorantes do grande mistério aspas Deus foi manifestado em carne primeiro Timóteo 3 versículo 16 A sua vida expressa apenas uma coisa uma única coisa apenas o seu estado de consciência tudo depende dele à medida em que você através do intermédio da imaginação assume assume um estado de consciência este estado começa a ganhar forma ela se solidifica ao seu redor e como a pele da serpente calcifica a sua volta mas você precisa se manter fiel a este estado você não deve mudar de estado para estado mas sim o contrário você deve esperar pacientemente pelo estado invisível até que ele ganhe forma e se torne um fato concreto paciência é necessária mas a paciência se torna algo fácil depois que você tem o seu primeiro sucesso em desfazer-se do velho e crescer para o novo pois adquirimos a capacidade de esperar conforme nós somos recompensados pela compreensão adquirida a compreensão é o segredo da paciência perceba a alegria natural e espontânea e o júbilo que se encontra ao enxergar o mundo como Blake disse não pelo olhar mas através dele imagine que você está vendo o que você quer ver e permaneça fiel a sua visão sua imaginação moldará para si uma forma correspondente para que ela possa viver todas as coisas são feitas pelo poder da imaginação nada se inicia senão pela imaginação do homem aspas de dentro para fora esta é a lei do universo como dentro assim é fora o homem se volta para fora em sua busca pela verdade mas o essencial é olhar para dentro aspas a verdade está dentro de nós mesmos não é preciso recorrer as coisas externas ou a qualquer coisa que você acredite há um centro mais íntimo em todos nós onde a verdade habita em plenitude e para conhecê-la prefira encontrar uma saída por onde esse esplendor aprisionado possa escapar do que abrir uma entrada para uma luz que supostamente está ausente Browning para Celsius acho que você ficará interessado em um exemplo de como uma jovem mulher se livrou da pele do ressentimento ao substituí-la por um tipo muito diferente de pele os pais desta mulher tinham se separado quando ela tinha seis anos de idade e ela morou com a mãe dela raramente ela via o seu pai mais uma vez por ano ele a enviava um cheque de 50 dólares para o Natal após o seu casamento ele aumentou o valor do presente de Natal para 100 dólares depois de uma de minhas palestras ela estava refletindo sobre a minha declaração de que a suspeita do homem em relação ao próximo é apenas uma medida de sua própria falsidade e ela reconheceu que por anos ela tinha mantido um ressentimento em relação ao seu pai naquela noite ela resolveu abandonar o seu ressentimento e repor um sentimento mais tenro em seu lugar na sua imaginação ela sentiu que ela estava abraçando o seu pai de forma calorosa ela fez isso várias vezes até que ela alcançou o espírito do seu ato imaginário e então ela adormeceu em um estado de espírito de muita alegria no dia seguinte calhou que ela estava passando por uma sessão de peles de animais em uma grande loja de departamentos na Califórnia já havia algum tempo que ela estava considerando a ideia de ter um novo cachecol de pele mas sentia que ela não tinha condições de pagar por um desta vez seus olhos vidraram em um cachecol de Doninha Martês e ela o pegou e experimentou depois de se sentir e se ver nele relutante ela tirou o cachecol e devolveu ao vendedor dizendo que ela realmente não podia se dar a esse luxo quando ela estava saindo da loja ela parou e pensou Neville diz que podemos ter tudo o que desejamos se conseguirmos sentir a sensação de já ter o que queremos na sua imaginação ela colocou o cachecol sentiu a realidade e imaginou-se finalizando a sua compra enquanto ela ainda o vestia e desfrutava dele esta jovem mulher nunca chegou a associar estas duas ações imaginárias na verdade ela quase tinha esquecido que os tinha feito até que algumas semanas depois no dia das mães a sua campainha tocou inesperadamente lá estava o seu pai quando ela o abraçou lembrou-se da sua primeira ação imaginária quando ela abriu o pacote que ele tinha lhe trazido o primeiro presente dado nestes muitos anos ela se lembrou da sua segunda ação imaginária porque na caixa havia um lindo cachecol de Doninha Martez aspas vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós salmo 82 versículo 6 aspas cede portanto astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas Mateus 10 versículo 16 você acabou de ouvir tempo de semear e colher a leitura foi amadora por J. Carlos de Andrade para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW Muito obrigado por clicar em gostei ou mesmo em não gostei mas principalmente obrigado por deixar o seu comentário sucesso para você e até breve o seu comentário